MÚSICA Sou Milton Leite e vou narrar a partida ao lado de uma verdadeira enciclopédia do futebol. O jornalista multimídia, Mauro Betting. Multimídia, mas não multimodos e multiesportivo como você, Milton Leite. Agora chega de confete para lado a lado e vamos para o jogo. Mandou de longe para a área. Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa. Palácio. É, ele não caiu no drible não. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Bola na área. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Bola para o meio da área. Foi muito bem a defesa agora. O cruzamento foi na medida e poderia levar a perigo. Olha só de onde ele mandou para a área. Que bolaça. Tentou marcar. Tocou. Gol! Está aberto o placar. Sempre mérito para quem faz o gol, mas com um adversário desse, fica muito menos complicado. Caminho aberto, 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Mais uma vez. Gol! Gol! Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Essa aí até eu, que não jogo nada, fazia esse gol. Esse é gol de quem sabe. Brilhante finalização. Agora a defesa também ajudou, né? Agora são dois de um lado e nada do outro. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode ficar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Um passe rasteirinho. Beleza! Acabou com a festa do ataque. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Fiquei com a impressão de que não foi falta, mas o juiz marcou. Mandou de longe para a área. Espetáculo de lançamento, hein? Vai tentar ligar ao ataque. Assim fica mais difícil, hein? Por que esse passe comprido que ele fez, hein? E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. A vantagem é de quem tem 2 a 0 no primeiro tempo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Ele tomou uma entrada dura e a falta está marcada. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Queremos chegar perto da área. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Contra-ataque precioso. Os caras jogaram fora. Estava bem ali. Tomou a bola. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Para mim, a falta foi bem clara. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Olha só. Maravilhosa defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Fez o passe por entre os zagueiros. Despachou lá pra frente. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias, mas pra isso, pra linha de impedimento funcionar, não só precisa ter uma coordenação muito grande, como arbitragem também não atrapalhar, né? Então você acha que eles estão certos? É, Milton, na teoria sim, mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol até por interferências externas. Eu, pra esse jogo, eu arriscaria como eles estão fazendo. Perani. Perdeu o pico na ela, o goleiro. Que bola metida na ponta, hein? E acabou tropeçando por ali. Está lá na área. Opa, quem vai pegar essa bola aí? O Brechia está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas, eu acho que é um jeito de conseguir alguma coisa bem aberta pelo Flamengo. Que maravilha de jogada está acontecendo ali! Errou ali na saída de bola, acabaram dando sorte. Marcar a saída de bola é fundamental pro sucesso de um time. A pergunta é, como ele conseguiu errar essa bola? O futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho no jogo, é ele. Perani, e ele mandou pra frente. Ali não tem jeito, ele é uma parede, amigo. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Acabou o jogo. Foi realmente uma grande atuação da equipe. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Não é a estratégia mais ofensiva, mais bonita de se ver, mas enfim, está dando certo. É não tomar gol e se der pra fazer, beleza. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Gostaria de agradecer aqui. Gostaria de agradecer aqui.